E aí galera, tudo jóia? Nosso canal Mafia Tutorial Channel Games Começando mais um tutorial Referente ao nosso World of Recreft Nosso paladino taurin Mafia Games Level 14 Vamos entrar no mundo Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos Não se esqueça de clicar em gostei E se inscrever em nosso canal Caso não esteja inscrito Caso esteja inscrito, parabéns Obrigado por estar inscrito no melhor canal De World of Recreft do YouTube Vamos lá, vamos fazer Vamos ver qual é a quest A quest é pra lá Então vamos pegar ali um E atrás ali tem um Tem um veio de cobre Vamos pegar rapidinho Vamos lá, vamos lá, vamos matar aranha Nossa ameaça das tremeteias Vamos dar um pau na cruz aranha Mais um veiozinho Daquelas surte aqui Dá uma bolacha Ali atrás ali Tem um veio de cobre Aqui é uma aranha lá, vamos pegar ela, cai a bailar Tenho que escolher um alvo Está fora de alcance Está fora de alcance Ainda não posso lançar o feitiço Ela morre invisível, isso que é engraçado Vamos lá Vamos dar uma surra nesse bicho Vamos lá Vamos matar aranhas Outro seis Vamos lá Vamos lá O feitiço ainda não está pronto Vamos lá Só mais ouro Engraçado que eles podiam ter dado essa missão junto né Já entrava aqui, já pegava a aranha, já dava um pau nelas Mas nada Tem que dar depois Não foge o ordinário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está longe demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos matar aranha Ainda está recarregando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 O que é isso aqui? O que é isso? Eu preciso chegar mais perto. Aí, vambora. Vambora uns quentes de aranha de novo. Vambora uns quentes de aranha de novo. Vambora uns. Vambora uns quentes de aranha que faça. Vocês matam rápido as aranhas, meu amigo. Pegar lá, ó. Vocês estão tão dedicados. Deixa eu pegar lá mais um período de cópia, ó. Tem mais aqui, ó. Tem mais outra lá. Tchau, tchau. 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 Quase chegando galera, vamos entregar aqui, trazendo essa turma aqui Força e honra, força Pode falar Fique bem Ó, level 15 galera, aí ó Compramos Vamos ver aqui Aumenta em 70% sua velocidade de movimento por 8 segundos, clique no botão esquerdo para utilizar esse talento Não Um julgamento bem sucedido, aumenta em 45% sua velocidade de movimento por 3 segundos Não Aumenta em 15% sua velocidade de movimento, mais 5 para cada carga de poder até o máximo de 3 Passivo, então vamos lá lá, corte tudo Quando é passivo Daí ele, ele entra automático, não precisa estar ficando Vamos ver aqui Saudações Saudações Ponto de entrega Lá longe Bom galera, vamos entregar ali, então como a gente já subiu de nível, né, tá level 15 Conseguimos aqui Eu vou provocar o alvo para trazer ele Muito útil essa habilidade Eu vou encerrar aqui, então A gameplay, galera A gente continua, então, na próxima A manhã a gente faz a assa carne Tem muito pouca carne para assar Vamos ver aqui Então galera, agradeço aí mais essa gameplay Obrigado por tudo Obrigado por estar inscrito em nosso canal Obrigado de coração Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito Se você é novo e está vendo esse vídeo agora Você compartilha com seus amigos Você clica em gostei Deixa algo nos comentários Se gostou, não gostou Que outros vídeos você gostaria de ver E agradecemos mais uma vez a gameplay Agradeço a todos Essa oportunidade de estar levando a vocês Essas gameplays do World of Warcraft Nosso Paladino Tauren Abraço galera, falou